Pensa, eu falei, olha, próxima vez vocês peçam antes, porque todas as que eu dei tem que ter compensação. Eu não estou dando mais, simplesmente dando, eu estou fazendo compensação. Essa aí não vai dar tempo, porque foi de última hora que eu não queria, estava retendo e não dá tempo de fazer a compensação. Mas eu falei, os próximos, vocês me avisam com antecedência, que eu quero que haja compensação. O município não pode sofrer esses problemas, que já está com muito feriado esse Brasil aqui. Nós precisamos trabalhar para sair do buraco. No ano em feriado, prefeito, a prefeitura sabe se já vai sancionar ou vetar aquela questão do feriado da consciência negra? Eu, se vetar não, está seguindo no Cadim, eu pedi para o Cadim. Estou conversando com os vereadores aí. O Cadim, o Cadim, o Cadim, é, desculpa, falei Cadim. Está na justiça. Agora, se a justiça demorar muito, eu vou conversar com os vereadores, se concordarem eu mando outro projeto. Eu acho que não é justo isso também. Mas aí outro projeto sem a data do feriado, o dia de semana. É, eu acho que pode ser comemorado em qualquer domingo do mês de novembro, dia, dia que, terceiro domingo do mês de novembro, eu acho que não justifica ter feriado. Se não nós vamos fazer o feriado de mais algumas coisas aí, no fim, no Brasil é melhor ficar todo mundo de folga, vamos tudo para a praia. Chega de feriado, gente, não dá. O país está sofrendo demais com esses feriados, vocês não querem saber o prejuízo que é.